E o Cícero está aprendendo a colher almeirão. Tem coisa que eu não sei, não é vergonha falar que eu não sei, porque eu não sei. Nunca é tarde para aprender. Eu estou vendo o Sr. Bastião fazer ali, eu observei que ele pega aleatório. Ele não pega de qualquer jeito, ele pega aleatório. Essa aí, como é que chama mesmo, Dona Cida? Como é que chama? Esse aqui é o cabangu. Esse aqui é o aranto, não é, Cícero? Esse é o aranto. Aranto, ele ajuda a curar o câncer no começo. A madalena pega uma folha daqui, ela bate com um copo de água, coa e eu bebo. Só que tem gente que não pode beber, tem que tomar muito cuidado. Não faço isso em casa, gente. É, eu bebo porque meu organismo aceita, mas a madalena foi tomar e deu um probleminha lá, lembra bem? A madalena foi tomar lá uma vez e deu um probleminha, então não aconselho vocês tomarem assim não, de qualquer jeito não.